Oh! Pum nas costas, já tá real morto! Colete! Colete Diego, colete! Calma... Vou pegar... Que isso, foda-me? Que isso? Calma, frutoera, ou? Ah, Fabinho, tem muita filha da poxa, pega! Esse, Fabinho, não vale nada! Que Fabinho, cara! Tá louco? Não, quem que é o único que tem gribinho aqui? Pode dar nele, churroso! Fabinho, que slow! Ah, Fabinho, isso é foda, mano! Pra que fazer isso, na moral? É, Fabinho... Foi mal! Foi sem querer, né? Tava batendo um drone e eu fui jogar biribinho, mano! Bah, Fabinho, pra que não sei, na moral, mano! Agora você me vê, agora não vê mais! Ô, churroso, pode matar ele, eu não vou... Pode matar, eu te ajudo! Ó, o Du, cara, já comprou a... Olha isso, velho! A Ashe passou na minha frente e não me viu! Vai pro pau! Vem Du, vem Du, vem Du! Calma, eu tô olhando aqui, o cara vai pegar eu, tio! Caralho, Du! Caralho, Du! Olha lá, ó, tô falando, ó! Vai ver, vai ver isso! Super, caralho! Ó, tá na janela! Caralho! Tipo o termo, então! Lá, ó, lá atrás! Aí, ó! A 12 do... Elimine todos os inimigos! Foda-se, levei! A Ashe passou na minha frente lá em cima e não me viu, velho! Cara, essa a 12 do Capri que vai tomar no Kuma não! Tá lá em cima, tá lá em cima! Lá em cima, lá em cima! Aaaaah, caralho! Lá em cima da lajinha! Lá em cima! Tá o Gleas lá! Fui cagaçada! Ele roubou! Entra aqui, pô! Tô brincando! Entra! Tô brincando! Trolado aí! Uhuuu! Tá na janelinha ali! Ah, deve ter ido lá fora, mano! Olha que é ele! Vem por baixo, Fábio! Vem por baixo, Fábio! Vem por baixo! Corre, Fábio! Sai aí, sai nessa porta do lado!